Esse é um poderoso tratamento para remover manchas do rosto, rejuvenescer a pele madura e contrair os poros dilatados. Nos primeiros dias de uso sua pele fica incrivelmente bonita e com refinamento de pele jovem e revigorada. Se você gosta de dicas naturais e se interessou por esta receita, me demonstre deixando o like no vídeo e também comente aqui abaixo para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. Agora amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar a clara de ovo. A clara de ovo ajuda a firmar a pele flácida já que contém albumina. Clareia a pele e tem ação cicatrizante. Vamos usar somente uma clara de ovo. Vamos usar também a farinha de arroz. A farinha de arroz você pode preparar em casa ou comprar pronto no supermercado. Basta bater um pouco de arroz cru no liquidificador e em seguida peneirar na peneira bem fina. O arroz é um poderoso, adstringente e natural e possui grandes concentrações de substâncias clareadoras. Possui o ácido clógico e ptera. Esses agentes são poderosos calmantes refrescantes para a pele. Auxilia no clareamento de manchas do rosto. Ajuda a eliminar células mortas e regenerar a pele. Vamos usar uma colher de sopa da farinha de arroz. Misture bem os ingredientes. Aplique um pouco desse produto em todo o rosto. Faça uma leve esfaliação com as pontas dos dedos por cerca de 3 minutos. Depois desse tempo é só deixar agir na pele por 40 minutos. E após isso é só lavar bem o local para eliminar todo o produto. E repetir esse procedimento 3 vezes na semana para ter uma pele mais jovem e iluminada. Amigos, espero que você tenha gostado da dica de hoje. Deixa o joinha no vídeo para ajudar a divulgar. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.